Fazer um contrato Se liga nas costas Se liga em paz E não dá nada Mas tem que acordar com o preço Por um dia de manhã E aceitar a meta com o chá de jovem Ganhar uma sede do pedido Na manhã de surto E levando um jantar Você me lançou Já vou deixando bem raro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada Que bonito Esse contrato dá paixão Parece só um milhão Todo se batida é isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada Que bonito Esse contrato dá paixão Parece só um milhão Todo se batida é isso Você tá amarrada Aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas costas Você tá amarrada E meu amor Vai ter que acordar com o preço Todo dia de manhã E aceitar a meta O que você vai ter que acordar com o chá de jovem É uma sede do pedido E o que você vai fazer um contrato E o que você vai fazer um milhão É uma sede do pedido E o que você vai ter que acordar com o chá de jovem Então o que você vai fazer um milhão Você tá amarrada E o que você vai Had pra dar um milhão Filipe Araújo Filho do João Reis Araújo Irmão do saudoso Cristiano Araújo E levo do Sebastião da Silva Araújo É, agora dá um tempo pra me escutar Agora diz que eu quero ir e vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai julgar A rua inteira lá dentro tá indo fora Você não quer ser eu assisti o outro Cara, e na notinha você me estranhou Eu só queria um pouco de carinho E cada dia eu tô pedindo Quero ouvir com você, querido? Amor é caramba E agora eu choro e agora eu não vou Agora me exaltem de acarar o valor Pra atravessar e me fazer amor Agora me exaltem de acarar o valor Pra atravessar e me fazer amor Agora me exaltem de acarar o valor Agora me exaltem de acarar o valor Agora me exaltem de acarar o valor E agora eu não vou Agora me exaltem de acarar o valor E agora eu não vou Pra atravessar e me fazer amor E agora eu não vou Caiu na rotina você me estranhou Eu só queria um pouco de carinho Agora me exaltem de acarar o valor E agora eu não vou E agora eu não vou Agora me exaltem de acarar o valor Pra atravessar e me fazer amor E agora eu não vou Envolve o choro e agora eu não vou Agora eu não vou Agora eu não vou Agora eu não vou Pra atravessar e me fazer amor Faz uma fila pinga assim, ó Arranchei Arranchei Ele resolveu E achar seu alcheio Dar o prazo no meu desespero E eu resolvi mudar Sabe o fundo do poço Eu não vou O meu olho vermelho Não é mais de chorar Eu quero aprender Eu já consegui tratar Ao despeço da felicidade E na banana veridade Eu tô mentindo Sinto sempre Sinto saudade Eu tô fazendo Perapia Toda terça e quinta De sessão em sessão Você vai saindo da minha vida Eu tô fazendo Perapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem horário na casa Eu tô fazendo Perapia Toda terça e quinta De sessão Você vai saindo da minha vida Eu tô fazendo Perapia Toda terça e quinta Tem horário na casa Tem horário na casa A dor na casa O corpo da esquina Eu tô fazendo Eu sou de aceitação Já consegui tratar Eu já consegui tratar Ao despeço da felicidade E na banana veridade Eu tô mentindo Sinto sempre Sinto saudade Eu tô fazendo Perapia Toda terça e quinta De sessão De sessão em sessão Você vai saindo da minha vida Eu tô fazendo Perapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem horário na casa O corpo da esquina Eu tô fazendo Fazer terapia Fazer terapia Toda terça e quinta Fazer terapia Toda terça e quinta Uma curtida lá Você vai acompanhar Todas as novidades Todos os shows Hoje daqui a pouco Tem Daylara também Aqui em 90 Tirou? Vamos nessa É uma sombra não Despeitado eu tô com Tadinho ou voou Pra me dar primeiro Vem do dia Na hora do calme Cadê a mulher E os meus desejos Igual Sabia Beber Trabalhar Mas tá difícil Concentrar a vida E pra debião Ao círculo do sol Ela me esperava Só que o sorriso Está pataca Hoje o dia tá passando E a saudade apertando E os meus desejos A paz aí Mas essas paredes Não vão nascer Mas o parceiro Não vão nascer Todas as novidades De amor Que eu vivi com você Mas o senhor Não vão nascer Mas esse espelho Eu vou nascer Você aqui Eu consegui morrer Eu consegui morrer Legenda por Sônia Ruberti